Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha onde que eu tô aqui no Carrefour com essa maravilha de visão. Olha o tanto de orquídea, gente. Vou começar mostrando pra vocês aqui, ó, a Falaenopsis azul, né, que todo mundo sabe que não é azul. Tá saindo por R$57,90. As Falaenopsis hoje até que estão em conta. Olha que lindas, gente. Eu tenho uma dessa, acho que eu tenho quase todas daqui, olha que linda. Essa daqui, olha a branca minha favorita, nossa, maravilhosa. Eu vi uma branca enorme aqui, gente, olha. Olha o tamanho dessa belezura. E as Falaenopsis hoje estão saindo por R$24,90. Da última vez que eu filmei aqui, tava R$29,90, né. Tem também, ó, simbídeo, gente. Olha que coisa mais linda esses simbídeos, olha. Esses verdinhos, nossa, maravilhosos, né. Esse simbídeo tá saindo por R$36,99. Confesso que eu achei um pouquinho caro. Aqui, as famosas calanchões que sempre tem aqui, né. Olha que coisa mais fofa que eu achei aqui, gente. As mini Falaenopsis. Hoje até que tá com precinha em conta, tá, R$21,19. Lembrando que eu tô aqui no Carrefour do Shopping Tamboré, que fica em Barueri, tá. E olha que gracinha que eu achei aqui, gente, também, ó. Esses Dendrobiums. Flor Orquídea Dendrobium. E olha que linda, gente. Olha o tamanzinho. Maravilhosa, né. Eu tô querendo levar essa daqui porque eu achei muito linda, muito delicadinha as florzinhas, ó. Mas tem de várias cores, ó. E essa Dendrobium tá saindo por R$16,69. Eu acho que eu já mostrei, né, mas não tenho certeza, mas eu vou mostrar de novo. E olha que linda essa daqui, ó. Nossa, maravilhosa, né. Tem mais aqui atrás, ó. Olha que linda. Eu tenho uma dessa, só que eu não tô lembrando a cor. Eu acho que ela é todinha roxa. Olha essa daqui que bonita também, ó. Branquinha com roxa, né. Nossa, sou apaixonada por flor branca. Olha que linda. Eu tenho uma laça que eu acho que é roxa, se eu não me engano. Porque eu até fiz o replante, fiz o vídeo aqui pro canal, pra vocês. Mas eu me apaixonei por essa daqui, ó. Maravilhosa, né. Olha essa calanchoe branca. Olha que linda, gente. Que coisinha mais linda, né. Deixa eu procurar o preço aqui das calanchoes pra vocês. Olha essas daqui que maravilhosas. Essa eu não lembro o nome. Eu vou lembrar depois, eu mostro pra vocês. Mas eu acho que tem dela aqui, ó. Pera aí. Ah, é a Begônia. Olha que linda. Cores. Essa amarela aqui tá um charme, ó. Linda, né. E tá saindo por R$4,99. Tem umas mini rosas também, ó. Tá saindo por R$5,69. Tem essa daqui, ó. Que tá com botãozinho. Tem umas que tão com botões e umas que já estão abertas, ó. Essa aqui já deve tá aberta há algum tempo. Porque já tá até sequinha. Mas a florzinha dela é muito bonitinha. Tem umas lá atrás também, ó. Aqui em cima tem mais algumas também, ó. Essas daqui tão saindo por R$10,90. Acho que é porque são as vermelhas, né. Todo mundo gosta. Que a mulherada gosta, né. Quem que não gosta de ganhar um buquê de rosas daquele grande. Mas eu preferiria ganhar um vasinho dessa mini aqui, ó. Tá muito linda, né. Aqui em cima. Ai, olha que linda. Nem tinha visto, ó. Outra mini rosa também. O vasinho dessa tá saindo por R$10,90. Aqui em cima só tem mini rosas, ó. Aqui. Nossa, olha que maravilha essa. Essa flor aqui é intrigante. Parece que ela tá virada. Sabe quando a gente tá na rua que bate aquele vento? E o guarda-chuva vira? É praticamente essa flor aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela. É Flor Ciclamen. Acho que é esse o nome. Tá saindo por R$11,89. Aqui temos a vermelha. Maravilhosas, né. E olha essas daqui, ó. Que lindas também. Essa que eu já mostrei uma vez pra vocês. Deixa eu ver o nome dela. É. Não, não é. A Zaleia. Não tô achando o nome dela, mas eu acho que não é a Zaleia, não. Mas tá linda, né. Eu lembro que eu mostrei num vídeo pra vocês. Mas, enfim. Ó, aqui em cima. Eu até tirei uma foto com a Fabiana. Com esse uncidium aqui. Gente, olha o tamanho. Que maravilhoso. Aí eu tô na dúvida se eu levo esse uncidium. Ou se eu levo aquele mini dendróbion. Esse uncidium tá saindo R$23,90. Confesso que eu não achei caro, não. Porque a flor tá bem bonita. E é enorme. Ali atrás tem uma chocolate, ó. Nossa, ela tá bem lá atrás. Deixa eu tentar filmar aqui, ó. Eu tô filmando com o celular. Não dá pra dar o super zoom igual da câmera. Aqui, ó. Denfall. Gente, essa daqui tá maravilhosa. Essa Denfall aqui branca com verdinho assim. Ó, confesso que aqui eu nunca tinha visto dessa. Não que eu me lembre. Mas tá maravilhosa. Olha que linda. Olha essa daqui também. Tem essa outra branquinha. Acho que é da mesma, ó. É da mesma. Essa verdinha aqui com lilás. E tá saindo por R$20,99. A Denfall. E olha essa daqui que coisa mais linda, gente. Essa tá maravilhosa, olha. Esse roxo aqui. Nossa, muito lindo. Tem essa outra aqui também, ó. Linda, linda, linda. Mas eu vou pegar um mini dendróbion daquele. Eu já mostrei o preço, né? R$20,99 da Denfall. Aqui, vários vasinhos de Calanchoe. Estão saindo por R$2,89. Tá bem em conta, porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo aqui do Carrefour, tem bastante gente que paga um absurdo num vasinho desse. Me comentaram num dos vídeos do canal, acho que foi no último vídeo do Carrefour, que eu mostrei o vasinho das Violetas, que aqui, ó, o valor tá R$2,89. Mas o pessoal comentou falando que eles pagam até R$10 no vasinho de Violeta e eu acho um preço, assim, meio absurdo, né? Mas também tem que levar em conta o transporte, porque aqui em São Paulo tem uma variedade muito grande de produtores, então os preços das coisas, das plantas, acabam saindo bem em conta pra gente. Mas colocar o valor do frete, o valor da viagem, né, que o pessoal pega daqui pra levar pra outros estados, aí é onde que encarece as plantas, né, principalmente as orquídeas. Mas aqui tá bem em conta, ó, R$2,89. E eu vou pegar três vasinhos, eu gostei dessa daqui, ó, a polêmica, essa Violetinha é roxa, mas aqui no vídeo tá saindo azul, gente, mas ela é um roxo, bem roxo mesmo, ó. Eu gostei dessa, eu vou levar três vasinhos, tem uma rosinha lá atrás também, ó, que eu gostei, essa daqui, e vou pegar mais uma. Essa daqui também tá linda, ó. Eu acho que eu vou pegar essas três e vou levar. Mas as Violetas estão bem bonitinhas hoje. Todo dia que vem aqui elas estão lindas, né. Tem uma branca aqui, ó, eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês, né, e aqui também tem uma branquinha, ó, igual aquela que eu tenho lá em casa. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por Orquídeas, por Violetas, gosto de todos os tipos de plantas, mas Violetas e Orquídeas, olha aqui que lindos, ó. Na parte dos cactos, das suculentas, tem até um dedinho de moça aqui, eu tenho um vaso enorme lá em casa que já fiz várias mudas deles, já até mostrei pra vocês no canal, né, postei foto lá no Instagram, mas olha o tamanzinho desse daqui, ó. Bem bonitinho, né, bem cuti-cuti, como diz a minha amiga Zélia Salles. Mas tá bem bonitinho mesmo, ó. Aí eu vou levar aquelas Violetinhas e tô pensando em levar uns dois cactos desses daqui também, ó. Tá bem em conta, tô saindo por R$2,89, tá super baratinho, né. Olha a Echeveria aqui, olha que linda. Eu não tenho sorte com elas, eu lembro que eu já tive duas, uma eu ganhei e uma eu comprei, só que eu não soube cultivar e acabei perdendo. Eu acho que eu molhei demais, ó, que ela tem que... Você tem que deixar a terra dela úmida, mas não pode encharcar. Eu acho que molha no máximo umas duas vezes por semana. E quando tá bem frio, aquele tempo bem úmido, chuvoso, acho que uma vez por semana já é o suficiente. Olha o substratinho dela aqui, ó, bem airado. Essa aqui tá bem sequinha, ó, mas tá linda, né. Tem uma diferente aqui atrás, ó, tá vendo? Mas eu nem levo porque eu não sei cultivar, não tenho sorte. Tá igual a minha rosa do deserto, que eu falo pra minha amiga Cida Moura, que a minha rosa do deserto se cria lá sozinha, porque eu coloquei ela no quintal e deixei, porque eu não sei cuidar mesmo, né. Meu negócio mesmo é orquídea, violeta e outras plantas. Olha que lindas essas violetinhas aqui. Essa aqui é uma violeta bem diferente, né, ó. Muito diferente mesmo, né, bem lindinha. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bem diferente, né. Mas eu vou levar aquelas três lá que eu escolhi, que eu achei bem linda. Então aqui tem a parte das orquídeas, ali tem mais canchões. E vocês já conhecem esse carrefour que eu sempre faço vídeo aqui pra vocês, né. Aqui tem outras plantas, tem os vasos, uma porção de vasos, uma variedade incrível de produtos pra planta, produtos pra jardinagem, né. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou voltar lá na parte das falainópsis. Olha, gente, o tamanho desse cactos aqui. Esse que eu não tinha visto ainda, ó. Olha o tamanzão. Bem grandão. Deixa eu ver se eu vejo o valor. Não, eu tô sem o valor, senão eu ia mostrar pra vocês. Então eu vou voltar aqui na parte das falainópsis pra encerrar o vídeo pra vocês. Olha que lindo, gente. A parte das... É, margaridas. Crisântemos. A parte dos Crisântemos. Tá saindo por R$16,90 o vazinho. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o carinaemisouza1979.gmail.com Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, deixa o número com o DDD aqui nos comentários. Que eu vou aceitando conforme vai dando, tá. E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Carina Amor Orquídeas. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo, tá. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma